Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso aqui de soldagem TIG no módulo prático, na apresentação eu disse para vocês que eu ia falar alguns fundamentos, alguns princípios de segurança ligados ao processo, mas eu achei melhor já entrar direto aqui falando do processo TIG, porque durante o curso, quando chegar na apresentação prática, então eu vou estar mostrando os equipamentos que eu uso, o que precisa ser feito e aí sim essa parte de segurança vai ser visto em tempo real e vai ficar melhor para vocês entenderem e assimilarem a parte de segurança do que eu ficar falando aqui, ok? Então vamos direto ao processo de soldagem aqui. A soldagem TIG, no nosso caso aqui, o nosso curso é o módulo prático, ela é chamada de TIG em todo o mundo, na língua inglesa TIG welding, em espanhol soldadura TIG, em portugal é soldadura TIG também, em qualquer língua sempre vai estar lá a soldagem no idioma deles, mas a palavra TIG, ok? Mas o nome do... só um país que não fala TIG, que eu sei até agora é um país, é a Alemanha. Na Alemanha, o processo é conhecido pelo nome de... é... Vig. Por que Vig? Porque o inventor do processo, o inventor do processo não, a pessoa que... que descobriu o... o eletrodo de tungstênio era um alemão, né? Um pesquisador alemão, então se chamava... se chamava Wohlframm, por isso que o símbolo do eletrodo de tungstênio é a letra W, tá? Então Wohlframm, era o nome do pesquisador, Inerte... Inerte Gass, tá? Então na língua alemã, o processo TIG é Big. Se você já viu ou adquiriu uma máquina de solda feita na Alemanha, você vai ver lá na hora de selecionar o processo TIG, você vai selecionar Vig. Mas, o nome correto do processo é GDAW, Gass Tankstein Arc Welding. Você vai fazer uma qualificação de solda, né? no processo TIG, você vai ver que lá no seu certificado vai estar GDAW, Gass Tankstein Arc Welding, ok? É um processo extremamente versátil, que faz soldas de excepcional qualidade, tá? Demanda mais treino, tá? O soldador TIG, ele precisa ter mais habilidades, que utiliza as duas mãos. Algumas vezes ele tem que soldar com a mão esquerda. Alguns testes de solda, quem trabalha com tubulação, é exigido que ele solda de um lado com a mão esquerda e do outro lado com a mão direita, porque se ele vai soldar caldeiras, tubulação de caldeira em campo, não tem como ele virar e fazer aqui do lado direito. Ele tá lá no meio do tubo, então é mão esquerda e mão direita. Então o teste é feito assim. Então exige bastante do operador, do soldador. É um processo que você solda também quase todos os metais soldáveis, que podem ser soldados. Então, alumínio e suas ligas podem ser soldados? Sim. Porém sempre você precisa saber a liga e pegar informações daquela liga se ela é soldável. Em alumínio nós temos duas ligas da 7075 e a outra liga da série 2 que é considerada não soldáveis. Bronze é a mesma coisa. É soldado? Sim. Mas tem bronzes que não. Então você precisa conhecer o bronze. Cobre e suas ligas também são soldáveis? Sim. Mas algumas não. Aí você diz, mas veja só, eu recebi um cobre e um bronze aqui para soldar e eu não sei que bronze ele é. O que dificulta você soldar essas duas ligas aqui? Cobre e bronze e latão não solda mesmo. É muito difícil. Por que? Algumas dessas ligas aqui, gente, cobre e bronze, algumas delas pode ser que tenha zinco, tá? Então o meu conselho prático para você, uma regra prática, se você puder pegar um pedacinho desse material que você vai soldar, você põe em cima de um tijolo refratário ou em cima da mesa, o tijolo refratário é melhor. Você pega o maçarico, uma chama, maçarico e vai aquecendo ele até ele derreter. Porque se ele derreter e brilhar, não sair nenhuma fumaça dele, nenhum fumo metálico, não sair absolutamente nada, pode soldar com um tigre que está correto. Ele não tem zinco, tá? Porque o zinco, se aqueceu ele já forma aquela fumacinha branca, ele volatiza e é o que não deixa soldar no processo tigre. E quando o material tem muito zinco, ele borbulha, né, o zinco ali sobe, pega no eletrodo de tungstênio e contamina. Aí você vai lá, aponta, vem soldar de novo, pá, contamina. Faz aquela bola no eletrodo de tungstênio de contaminação, tá? A mesma coisa, gente, ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular. É possível soldar contigo, sim, porém não é comum, tá? Os melhores, ferro fundido também tem um monte. Você tem ferro fundido branco, ferro fundido cinzento, ferro fundido maleável, ferro fundido dúctil, né, que é o nodular. Enfim, tem que saber qual que é o ferro fundido. Alguns não são saudáveis, ferro fundido branco não é saudável. Mas o melhor processo para soldar ferro fundido é eletrodo revestido. Eu não aconselho soldar ferro fundido com tigre. É... Inconel, é saudável? Sim. É... Chumbo? Chumbo também pode ser saudável com tigre. Mas não é comum. Melhor é maçarico, né? Maçarico, a gás principalmente, com GLP, né, é melhor. Magnésio, é saudável? Sim. Mônio, sim. Níquel e suas ligas, também é saudável. Metais preciosos, ouro, prata e platina, também é saudável. E ácido carbono, ácido inoxidável e titânio também são saudáveis por tigre. Porém, cada um desses metais tem procedimentos diferentes para soldar. Correntes diferentes. Um solda em corrente alternada, outro em corrente contínua. Então, é... Embora é saudável, não são... Não se soldam das mesmas formas. Ok? Pessoal, o processo tigre, ele requer uma fonte de energia, uma máquina de solda, regulador de pressão, requer um gás inerte, uma tosse tigre para a soldagem e quando necessário, metal de adição. E como ele funciona? Então, olha só. Eu tenho aqui três situações do processo tigre. Veja só. D-C-E-N. D-C-E-N. Direct, Current, Electrod, Negative. Por que que eu escrevi D-C? D-C-A-C. Vocês precisam ir acostumando com essas letras aqui. D-C-E-N. E-C-E-N. E-C-E-N. Mais pra frente vocês vão entenderem porque que eu estou fazendo isso. Então, é... Aqui é Direct, Current, Electrod, Positive. E aqui, Alternating, Current. Bom, vamos lá. Descer, que é do inglês, Direct Current, pra nós é corrente contínua. Corrente contínua, eletrodo no negativo. Ou seja, tocha montada no polo negativo. Nesse caso aqui, gente. Olha só. Eu tenho aqui, em amarelo, é o gás de proteção. Que está protegendo o eletrodo de tungstênio e protegendo a poça de fusão. Então, o sentido da passagem da corrente, ela é esse sentido aqui, ó. Ela vem do eletrodo, passa pela peça e volta para o eletrodo. Esse sentido, ó. Ok? Sentido da corrente. Depois, se eu colocar a tocha no polo positivo, tá? Direct, Current, Electro, Positive. Corrente contínua, eletrodo positivo. É... Mude o sentido agora, ó. Esse é o sentido da passagem da corrente elétrica. Vai da peça para o eletrodo. Tá certo? Fazendo esse sentido aqui. E, quando eu tenho AC, alternating, alternating current, é corrente alternada, para nós aqui. Então, eu tenho, durante a soldagem, em um segundo, a metade do tempo vai no sentido, a outra metade inverte o sentido, tá? É importante memorizar isso e nós vamos entender porque que nós usamos essas diferenças. É... Outra coisa, gente. Quando está a tocha no negativo, 30% do aquecimento, 30% é no eletrodo e 70% é no metal base. Tá? Então, você aquece mais no metal base do que o eletrodo. Quando você inverte e coloca a tocha no eletrodo positivo, aí você também inverte. Você tem agora 70% do aquecimento no eletrodo e 30% na peça. E o que que nós podemos observar aqui agora? Na corrente alternada, eu tenho igual, distribuição do aquecimento é 50% no eletrodo e 50% no metal base. Bom, olha só. Quando eu coloco a tocha no polo negativo, eu tenho mais penetração. Quando eu coloco no positivo, não penetra absolutamente nada. Outra observação importante aqui, ó. Observe aqui que o eletrodo de tungsteno aqui está bem mais grosso do que aqui. Se você tem uma máquina de solda aí, ou quando você foi montar pela primeira vez, você errou e colocou a tocha no positivo, ao invés de colocar no negativo, e já colocou uma corrente lá nos 80, 90 amperes, você derreteu todo o eletrodo, né? Faz assim e já derrete tudo. Por quê? Depois vamos explicar porque que acontece isso. Você tem que colocar o eletrodo bem mais grosso para conseguir soldar no positivo. Bem mais mesmo. Depois eu vou mostrar melhor porque acontece isso. Mas uma das coisas que acontece é porque não tem penetração nenhuma, tá? Depois, em corrente alternada, né? Eu já tenho aqui uma combinação das penetrações quando está no negativo e quando está no positivo. Um pouquinho mais, um pouco mais do que aqui e um pouco menos do que aqui. Ok? Pessoal, a corrente contínua eletrodo no negativo, ela também é chamada de Direct Current Straight Polarity. Ou seja, polaridade, corrente contínua, polaridade direta. Que é a que nós usamos em soldar TIG. Então pode ser que você está lendo uma literatura aí e apareça lá a ligação da tosse a TIG em polaridade direta, que é a mesma coisa, né? Em inglês, straight polarity, é a mesma coisa que eletrodo negativo, eletrodo negativo. Aqui também, ó. Você lembra o sentido, né? Sentido invertia, da direta invertia. Aí você tem Direct Current Reverse Polarity, polaridade reversa, polaridade inversa, em corrente contínua. Ok. Olha só. Quando está em eletrodo negativo, imagina aqui que você tem óxidos superficiais de alguns metais. Vamos falar de alumínio, por exemplo. Alumínio, magnésio. Você não consegue soldar com a tocha da forma simples, só colocada no negativo. Por quê? Porque o alumínio, magnésio, esses materiais e outros, são materiais não ferrosos e eles tem os óxidos superficiais aqui, aqui em cima da chapa, que você não consegue romper eles quando a tocha está no negativo. Quando está no positivo, essa é uma ação de limpeza que a gente fala, você até consegue. Consegue, faz uma ação de limpeza muito boa, mas não penetra absolutamente nada. Tá? Então, aí fica complicado. Aqui, você não rompe o óxido. Então, se você coloca a tocha no negativo, você vai aquecendo, vai aquecendo, o metal vai derreter, vai cair todo, vai cair, se perder todo, mas não faz a fusão. Não faz a fusão de um no outro. E, você então tem, no positivo, que faz a fusão, vai limpar, mas não penetra. Não tem força para penetrar uma peça. Né? Então, aí olha a diferença aqui do eletrodo, tá? O que eu falei. Com um eletrodo, por exemplo, de um oitavo, vamos falar, um eletrodo de 3,2 milímetros de tungstene, você vai conseguir, no máximo, uns 30 amperes, 40 amperes, no máximo. Não dá mais que isso. Mais que isso, você já vai derretendo todo. Então, o que que tem? Nós temos a corrente alternada. AC, alternating current, corrente alternada, que, como ela tem os dois, tá? Ela tem, ela é metade do ciclo dela de funcionamento, ela é metade positiva e metade negativa. Na metade que ela é, que ela é negativa, positiva, ela limpa essa camada de óxido, que quebra, ela quebra, rompa essa camada. Né? E na metade que é negativa, ela solta, tá? Então, tem essa inversa aí, essa quebra de óxido. Eu tenho alguns vídeos meus. Esse último vídeo que eu fiz, aparece direitinho na câmera, o momento que está sendo quebrado, que está rompendo esses óxidos. Hoje eu vou mostrar pra vocês. Então, não sei se, acho que ficou bem entendido aí pra vocês então, quando a tocha está negativa, quando a tocha está no positivo. E por que que tem que ser corrente alternada algumas vezes, ok? Agora, terminamos aqui essa aula, né? Senão vai ficar muito extenso. E aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado.